Tudo bom? Segundo ano da Escola Jardim do Éden, mais uma aula de Química, agora sobre éster e éter. Elas são funções oxigenadas, certo? Então contém oxigênio, como as restantes que a gente viu, como por exemplo, álcool, ácido carboxílico, fenol, que mais que a gente viu? Alderidos, cetonas, beleza? Ácidos carboxílicos, tudo são funções oxigenadas, contém oxigênio. Olha só, a gente tem essa forma aqui, o éster, estou começando com éster, éster, éster. O éster tem essa forma aqui, C dupla O, O, R, esse R também é outra cadeia carbônica, tá certo? Aqui eu tenho uma cadeia carbônica e aqui eu tenho outra cadeia carbônica, beleza? Então eu tenho duas com C dupla O, oxigênio. Ele vem de onde esse éster? Ele vai ter uma reação de esterificação. O que é isso? É uma reação que envolve aqui um ácido carboxílico, ácido carboxílico com um álcool. Álcool. Ácido carboxílico ele tem o que? Uma carboxil, né? C dupla O, OH. E o álcool é o que? Para quem não lembra, é um OH, uma hidroxila ligada a um carbono, que é uma cadeia carbônica, esse R, ligada a uma cadeia carbônica em que o carbono ligado ao OH tem que ser saturado, ou seja, ele só tem que fazer ligações simples. Se ele estiver fazendo uma ligação dupla, não vai ser um álcool, vai ser um enol, que a gente vai chamar de enol, beleza? Então o álcool, olha só, aí vai ficar nessa forma aqui, ó. Eu vou ter a parte, né, essa parte aqui, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Essa parte aqui, ó, ela vem do meu ácido carboxílico, beleza? Ácido carboxílico. Agora esse R aqui, ele vem do quê? Do meu álcool, beleza? Ele vem do álcool. Olha só, como é que a gente faz a nomenclatura aqui? Então aqui vai ser um pouquinho diferente do que a gente viu, né, mas não muito, tá? Eu botei aqui pra você lembrar da nomenclatura de sais orgânicos, que é parecido, né, só vai mudar aqui, ó, no final. Isso aqui, ó. Então você vai ter o prefixo, o infixo, o sufixo, claro que antes aqui você vai ter os radicais, né, só porque ele deu espaço. Então aqui você vai nomear as ramificações primeiro, tá? Mas aqui, ó, esse prefixo, ele é a partir desse R aqui, ó. Então, pra esse lado primeiro. Então primeiro a gente vai dar o nome, né, contar os carbonos a partir desse daqui, né, pro lado, pra esse lado de cá. Pro lado esquerdo, né, do meu, de antes do meu oxigênio. Então eu vou contar os carbonos desse lado aqui do oxigênio. Né, então eu vou contar primeiro desse lado aqui. Vou contar primeiro desse lado aqui, tá? Então primeiro antes do oxigênio. Primeiro você vai contar os carbonos do lado do ácido. Tá? Depois você vai contar do lado do álcool. Tá? Então vamos lá. Tem os radicais primeiro, né, que sempre vai ser. Tem os prefixos, infixo, e o sufixo é o ato. Por isso que eu coloquei ali, ó, pra lembrar a nomenclatura de sais orgânicos, que também é a mesma coisa. A diferença, né, dos sais orgânicos pra cá, vai ser que, ó, dos sais orgânicos eram isso aqui tudo de um nome, do quê? Nome do metal. Nome do metal, nome do N. Né? Aqui não. Aqui vai ter, ao invés de ter o metal, a gente vai ter o quê? Uma cadeia carbônica. Então a gente vai dar nome a essa cadeia. Certo? Então olha só. Botei uns exemplos aqui. Vamos fazer junto. Vamos contar primeiro o número de carbonos. Nesse caso tem um, dois, três, quatro. Tá? Aqui, ó, não falei, mas ó, a gente vai ter que colocar o ila, né? Prefixo mais ila. Então vamos pensar aqui. Um, dois, três e quatro. Tá? Então eu tenho quatro. Então match, edge, prop, boot. Então a gente tem um prefixo já. Eu tenho ramificação? Não. Então eu esqueço esse radical aqui. Beleza? Então, ó, quatro. Então eu tenho boot. Começo aqui, ó. Boot. Tenho ligação, agora, infixo. Tenho ligação dupla? Alguma insaturação? Dupla ou tripla? Não tenho. Então a N. Pronto. Falta que o ato, butanoato. Falta que D, D, D. Agora, o que eu tenho aqui desse lado? Aqui eu tenho um carbono só, né? Um carbono. Então qual é o prefixo de um carbono? É match. Match mais ila, metila. Eita. Metila. Então, butanoato de metila. Esse aqui é o nome da minha molécula. Agora vamos colocar com uma ramificação? Vamos. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu tenho que contar o outro caminho possível. Um, dois, três, quatro. Quem ganhou? Quem é minha cadeia carbônica principal? É a de cinco carbonos. Então a minha cadeia carbônica principal, vou apagar isso aqui, é essa daqui, ó. Começa aqui, ó. E vai até aqui. Então aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Só que eu tenho uma ramificação. Eu tenho que dar nome a essa ramificação. Primeira coisa, né? Eu tenho radical. Qual o nome dessa ramificação? Eu tenho um carbono, dois carbonos. Se eu tenho dois carbonos, né? O nome vai ser etil, né? Porque mete et. Etil vende dois carbonos. E o ed radical. A gente vai dar o nome das minhas ramificações. Das ramificações dos compostos, né? Terminadas em ed. Então, dois, eu tenho que colocar o nome, o primeiro, a posição. Então ela tá no carbono dois aqui, a minha ramificação. Então, dois etil. Dois etil. Tá, foi. Agora já foi dois etil. Então essa primeira parte já foi. Agora prefixo. Né? Tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco é mete, et, prop, dute, pente. Então tem pente aí. Então, dois etil, pente. Eu tenho ligação dupla? Não. Então vai ser AN. AN. Agora ficou apertado, né? Deixa eu escrever mais pra cima. Dois etil, pente. Pente. Já foi até aí. Falta o quê? O sufixo oato. Então, pente. Pente. Então, dois etil, pente. Pente no ato, dê. Eu tenho quantos carbonos aqui? Um, dois. Dois carbonos. Beleza? Então, mete, et, mais ila, etila, dê. E, ti, lá. Então aqui, ó. Eu tenho dois etil, pente no ato, dê, etila. Agora vamos pra esse aqui. Tá? Esse aqui, né? Quando eu tenho ligações duplas desse lado, é mais difícil cair. Muito mais. Tá bom? Porque eu tenho uns radicais que agora eu não vou poder dar um nome. Não vai ser, não vai seguir essa estrutura aqui. Beleza? Nesse final. Só esse final. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Olha só. O começo, mesma coisa. Eu tenho radical? Não. Né? Eu só tenho ligação dupla que vai mexer aqui no meu infixo. Tá certo? Então eu vou contar o número de carbonos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou numerar. Um, dois, três, quatro, cinco. Minha posição, a posição da minha dupla tá onde? Aqui. Minha dupla começa no carbono, três. Tá? Mas vamos começar lá. Número de carbono, cinco. Pente. Pente. Tem uma ligação dupla. Tá no carbono. No carbono, três. Então tem pente. Tem que colocar a posição. Né? Tem que colocar EN. Três. EN. Pronto. Eu só tenho uma ligação dupla. Então é EN. Se eu tivesse dupla, seria de EN. Tá? Se tivesse três, teria EN. Tá? E assim por diante. Sufixo agora. Sufixo agora. O ato. O ato. Pente, três, E no ato. De... De alguma coisa. De o quê? A gente vai chamar isso aqui de alila. Alila. Então vai ser pente, três, E no ato de alila. A gente tem vinila, a gente tem benzila, a gente tem... Qual outro que tem? Esqueci o nome do outro agora. Então a gente tem uns outros, né? Junto com etila, metila, essas coisas que seguem essa regrinha aqui. Aí tem outros que já tem um grupo, já tem um nome definido. Nesse caso é alila. Tá bom? A gente tem vinila também, né? Que tá no livro de vocês, eu acho. Que é um carbono a menos e uma dupla ligação. Tá certo? Então esses aqui, que tem esses nomes não definidos, a partir daqui, né? Dessa regrinha, e tem um nome direto já pro grupo, né? Eles são mais complicados de aparecer pra vocês. Geralmente nunca caem em prova de vestibular e alguma coisa assim. Tá bom? Até durante a graduação a gente vê muito pouco a questão de nomenclatura orgânica. Então isso aqui é mais questão de quem faz pesquisa, quem trabalha em laboratório, quem gosta muito de química orgânica, que começa a usar bastante essas nomenclaturas aqui e está mais habituado a usar ela. Beleza? É bom você conhecer, saber que existem. Mas não se preocupe com isso. Beleza? Falta falar agora de éter. Nós já falamos de éter, agora vai ser o éter. Aqui galera, éter agora. O éter, ele vai ser o quê? Um oxigênio entre duas cadeias carbônicas, tá? Duas cadeias carbônicas qualquer, R e L. Então, aqui o meu oxigênio, escrevi pra você, ele vai ser um heteroátomo. Tá? O heteroátomo é um átomo diferente de carbono e oxigênio, que está na minha cadeia carbônica entre dois outros carbonos. Então, um heteroátomo, por exemplo, X, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono. Então, esse átomo X aqui é um heteroátomo. Ele pode ser o quê? Oxigênio, nitrogênio, enxofre, né? Acho que tem silício também. Tem vários outros aqui, mas os mais comuns de aparecer são esses aqui. Oxigênio, nitrogênio e enxofre. Beleza? Vou pegar meu apagador aqui e apagar. Só lembrando que é heteroátomo pra vocês. Certo? Então, eu tenho que estar entre dois outros carbonos. Como é que eu faço a nomenclatura disso daqui? Essa aqui é um pouquinho diferente de outras, tá bom? Mas acho que nada a se preocupar. O que vai acontecer? A gente vai ter duas cadeias carbônicas aqui, né? De um lado e do outro. Como é que eu vou dar um nome pra esse composto se ele tem duas cadeias, né? Então, eu vou primeiro começar aqui, ó, com um prefixo que eu vou falar do lado menor, tá? O lado menor é o lado cuja cadeia carbônica é menor. Um desses R's aqui que é menor, certo? Se for igual, não tem importância e que não vai mudar nada, né? Tanto faz se você começar de um lado ou do outro. Se, por exemplo, aqui, tanto faz aqui ou tanto faz aqui, beleza? É, sufixo, você vai usar oxi. E depois aqui, ó, é a nomenclatura de hidrocarbonetos. Certo? Então, vamos dar o nome desse cara aqui, ó. Eu tenho oxigênio, quantos carbonos eu tenho pra cá? Um, dois, e aqui? Um, dois. Certo? Então, o nome disso aqui é o quê? Ete, tem o lado menor, prefixo. Ete, O, X, I. Etoxi, né? Ete, oxi, etoxi. Agora, o nome desse hidrocarboneto aqui de dois carbonos é etano. Etoxi, etano. Beleza? Beleza? Olha só. E agora? Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui só um. Então, o lado menor é o quê? Esse daqui. Deixa eu botar menorzinho aqui, dois. Vai escrever embaixo. Olha só. O lado menor é esse daqui. Então, é metoxi, me... Opa. Um, dois, três. Metoxipropano. Beleza? Metoxipropano. Agora, esse daqui, ó. Um pouquinho diferente. E vai chamar isso aqui de étervinílico. Então, eu trouxe esse exemplo porque é um éter famoso. Tá certo? Então, ele tem um nome assim. Quando a gente tem duplas ligações, né? Duplas ligações. Nesse caso aqui é fácil porque os dois estão de mesmo tamanho. Então, é só botar álcool vinílico, étervinílico, éteralílico, éterbenzílico, etc. Tá bom? Mas, não vai ser sempre assim. Se eu tiver, por exemplo, o meu lado menor, ele tiver uma dupla, né? Ligação. Você vai complicar bastante o nome do seu composto. Eu resolvi nem trazer aqui porque se você até pesquisar no Google, você não vai achar. Você vai ter que pesquisar lá na gringa. Vai ter que pesquisar o nome em inglês pra você poder achar. Tá? Tem nomes diferentes? Não é muito difícil, né? Complica um pouco mais. É muito mais difícil? Não. Tá? Mas não costuma aparecer pra vocês. O que costuma aparecer é isso aqui, ó. Cadê a saturada de um lado do outro? Só. Nem assim costuma aparecer do jeito que eu coloquei. Eu botei aqui esse exemplo só pra exemplificar, né? Dizer que existe. Mas aqui, ó. Quando ele tá... A minha insaturação tá do meu lado maior, né? Eu não tenho problema porque aqui eu tenho a nomenclatura de hidrocarboneto. E eu sei fazer de hidrocarboneto. Né? Aqui que eu teria problema porque ele dá prefixo e sufixo. Aqui eu não tenho o infixo, que mostra o tipo de ligação. Então, eu tenho que usar uma outra estratégia pra poder dar um novo. Então, nesse caso aqui não precisa. Qual é o lado menor aqui? Esse daqui. Então, esse daqui vai ser o... O lado menor. Metoxi. Metoxi. Beleza. Agora, falta o quê? Um, dois, três. Três carbonos. Certo? Então, metó... Metó... Eita! Metoxi. Pro... Aí, ó. Prop. Prefixo. Infixo é N. Que posição que ele tá? Um, dois, três. Ele tá na posição? Dois. Minha dupla tá na posição dois. Então, prop. Dois. Falta o quê? Eno. E só. Metóxi pro... Prop. Doiseno. Tá? Metóxi pro... Doiseno. Essa parte aqui, ó. É a nomenclatura. Nomenclatura. Eu vou escrever mais ou menos aqui. Nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, essa parte aqui é a nomenclatura de hidrocarbonetos. Aqui você tem que só prestar atenção qual é o lado menor. Para você colocar o metóxi, etóxi, propóxi e assim por diante. Beleza? Então, você copia aqui, dá uma lida no seu livro, eu vou escrever as páginas, pra você tentar tirar as dúvidas assim, tá? Encerando a nossa aula, pessoal. Aqui, ó. Nas leituras das páginas do capítulo 99 e 106, adiantar a sua vida aí. E os exercícios de 1 a 7 das páginas 107 e 108, tá bom? Vai demorar um pouquinho aí, umas 25 minutos pra vocês fazerem isso, mas nada demais. Beleza? Então, pela aula de hoje é isso, meu muito obrigado e até a próxima.